Eita, que a gente está de volta e olha só o que está aqui na minha mão. Você sabia que o jornal Amazonas em Tempo e o Agora mudaram? Eles uniram forças para dar início ao jornal impresso de maior credibilidade de Manaus, o jornal em Tempo. E ele mudou para melhor. Melhor formato, melhor linguagem, melhor papel, melhor design. Tudo para levar informação de uma maneira mais moderna e com uma visão mais aprofundada dos fatos. Papel com manejo sustentável e oferece uma leitura leve. O Em Tempo veio reformulado com o novo formato Berliner, que fica mais fácil o manuseio das páginas, porque ele é menorzinho. Está vendo aqui, olha? Está vendo? Seu público gera retorno com qualidade aos anunciantes. As manchetes são apenas valorizadas e os assuntos mais impactantes do dia, mas temas que afetam diretamente a vida do leitor. Resumido como tem que ser hoje em dia para a gente poder trazer informações e sempre com tudo o que está acontecendo na cidade. Nós temos aí assuntos como emprego, moradia, saúde, educação, segurança, política e finanças. Tudo o que interessa. Muito mais rápido e prático para você que está aí do outro lado. E aí você também pode acompanhar tudo pela plataforma digital, por meio do portal www.entempo.com.br. As edições de segunda a sexta podem ser adquiridas no valor de 50 centavos. Essa aqui é de hoje, viu? E a novidade fica por conta da edição de domingo, que vem com um valor bem acessível, de R$ 1,00 em papel branco para uma leitura de alta qualidade. A manchete de hoje do nosso Em Tempo Tudo Agora é esse caso aqui, olha, do suspeito Eduardo de Alencar Osório, que foi preso minutos depois de matar Davi da Silva. Você está acompanhando aqui as informações de polícia, esse homem que é destaque também aqui no nosso programa da comunidade. E também esse destaque aqui, assassino e assaltantes são presos. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, fica por dentro também do esporte, está vendo aqui? Tudo isso no jornal de todos os dias, que você sempre viu no Amazonas em Tempo e no Agora, todos juntos, de uma só vez, para você. E é esse o destaque que a gente vai trazer para você. Esse caso do Davi, que foi assassinado com 12 facadas no Petrópolis, zona sul de Manaus. E o motivo do crime foi uma briga familiar. Quem foi lá acompanhar e traz os detalhes para a gente foi a Priscila Mello. É ela que traz para a gente as informações. Priscila. Segundo o Instituto Médico Legal, Davi da Silva Ferreira foi morto com 12 facadas pelo primo da esposa dele, o Eduardo de Alencar Osório. Segundo as testemunhas, os dois estavam bebendo naquele bar próximo ao campo do Penarol. Eles brigaram aqui na rua e Eduardo esfaqueou Davi, que não resistiu e morreu aqui no local. Depois do crime, ele tentou se esconder na casa da mãe dele, mas foi pego pela polícia. Eduardo diz que matou Davi porque ele teria xingado a mãe dele. Ele foi lá e falou, ah, posso falar uma coisa pra ti? Claro, pode falar. Aí deu duas chapas na minha cara, aí ele falou. Respeito a minha mãe, minha mãe sempre me defendeu, pô. Ficou falando isso dela. Meu irmão falou, meu irmão, vai-te embora, comecei a me tremer nervoso. Vai-te embora senão eu vou te matar. Ficou falando mal da minha mãe, minha mãe sempre me defendeu, porque tá falando mal dela. Tem que respeitar, pô. Nunca te falo que eu respeito a família, pô. Aí eu falei, Davi, vai-te embora se eu vou te matar. Eu fui lá, peguei a faca, mas pensando que ele ia embora, ficar assustado. Deu uma asa, mas tava na minha cara, aí ele foi. Segundo os familiares de Davi, Eduardo é usuário de drogas e já tentou agredir a tia dele no ano passado. Ele foi levado para o primeiro distrito integrado de polícia, onde foi autuado por homicídio qualificado. Aí veio com essa desculpa de que tá defendendo a honra da mãe. A melhor forma de defender e honrar o pai e a mãe é estudar, trabalhar, não usar droga e ser honesto. Essa é que é a melhor forma de honrar pai e mãe. 12 horas e 18 minutos, vamos mudar de assunto, a gente sai da nossa ronda policial rapidinho. Daqui a pouco tem mais notícia de polícia aqui no nosso programa da comunidade. E eu trago pra você que tá aí do outro lado, mais dicas de qualidade de vida. Tá ligado? Tá esperto? Então vem cá comigo. Olha só, gente. Quer uma receita pra perder peso e medidas sem sofrimento? Lipomax Plus e Lipomax Shake. Olha aí esse depoimento. Eu tava um pouco gordinha, mas eu nunca fui de frequentar a academia. E minha prima já tinha emagrecido com o Lipomax e me indicou. Eu comecei a tomar, emagreci, emagreci. No total eu emagreci 7 quilos. Hoje eu tô muito satisfeita com o meu corpo. Graças ao Lipomax. Viu aí? Lipomax Plus controla o apetite, elimina gorduras localizadas, regula o intestino e assim você emagrece. Agora associando o Lipomax Plus ao Lipomax Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Lipomax Shake é prático, vem assim, olha, em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. Lipomax Plus e Lipomax Shake. A receita pra você perder peso. Ali no Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmabem. Agora, se me oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Olha só, a gente saiu agora aqui do Lipomax. Volto aqui pra uma notícia muito triste. Viu que eu ainda tava, há pouco eu tava falando da notícia do Eduardo e tava falando que a melhor forma de honrar o pai e a mãe é ser correto, ser justo, ser honesto. Na mesma Bíblia que tá determinando lá que os filhos devem honrar pai e mãe, logo em seguida tá dizendo pais e mães. Os pais, né, não devem exasperar os filhos, não devem maltratar os filhos. Olha essa notícia que eu vou trazer pra você agora. Uma mãe é acusada de maus tratos contra os filhos. Eles têm, um deles tem 4 anos de idade. Que covardia, que covardia uma mulher bater numa criança de 4 anos de idade só porque ela é a mãe da criança, ela não tem esse direito. Quem traz os detalhes pra gente aqui na tela é o Bruno Fonseca. Bruno? Pois é, Márcia, a suspeita da polícia é de que as agressões seriam constantes. Os dois meninos foram encaminhados ao hospital do município após a mãe ser presa em flagrante. De acordo com a polícia, o menino mais velho sofreu escoriações graves na cabeça. A denúncia foi feita ao Conselho Tutelar por vizinhos que desconfiaram das agressões. A mulher foi encaminhada para a 37ª Delegacia Interativa Comunitária para a realização dos procedimentos cabíveis. A polícia não soube informar o estado de saúde das crianças e para onde elas serão encaminhadas. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca, mas é revoltante. Não é justo, não é justo uma mulher colocar as crianças no mundo, ter filhos e tratar desse jeito, os filhos. Tem muita forma de você prevenir gravidez, prevenir gravidez. Métodos contraceptivos que você acha de graça nas unidades básicas de saúde. Não está certo fazer isso. São 12h21, recadinho do Valdir. Ele tem mais um recadinho pra você do hipermemo. Fala aí, Valdir. Olá, Márcia. Estamos de volta pra falar do hipermeno. Sinal de saúde e disposição, Márcia. Veja o que vai dizer agora a dona Maria Aparecida. Dona Maria Aparecida, o que a senhora tinha, o que a senhora sentia antes de conhecer o hipermeno? Sim, dormeça e a mão tá ficando aleijada, ficava toda torta. E graças a Deus eu tô bem. Eu tinha também astrosa e senusite. Tudo biorei, então bem melhor. Hipermeno não é remédio, não está venda em farmácias e é um complemento alimentar. Compre ele agora pelo telefone, é só ligar. 99430-4646, 99430-4646, peça ele agora e receba em sua casa ou corra pra nossa loja. Loja Hipermeno Manaus, Floriano Peixoto 215. Obrigada, Valdir. A gente vai pro intervalo rapidinho e no próximo bloco tem agora premiado com o bolo da vovó Tereza. Liga pra gente, não diga louco, diga bolo da vovó Tereza, primeira casa de bolo caseiro de Manaus. A gente vai, mas volta já já. A gente vai, mas volta já. Tchau, tchau.